Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta como sempre começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Prefeitina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa não sei se vocês repararem, mas este é o único programa do mundo onde a gente pede a Deus, não para proteger o programa, mas para proteger os nossos inimigos contra nós que a gente não faz nenhuma injustiça contra ele queria lembrar vocês aqui o curso conceito fundamental psicologia que será dado em 14 a 19 de setembro aqui em Colonial Heights, Virginia inscrições pelo telefone 04199744443 ou 04135270987 com o senhor Eduir também o curso do meu filho Luiz Maldade Carvalho Neto, Gugu está formando um curso de simbologia cosmologia e simbolismo está formando uma turma em Fortaleza informações e inscrições com o Renato telefone 085-865 não 8652-0581 também se estiverem interessados em formato de Belo Horizonte e Brasília informações com o senhor Eduir nos mesmos telefones de Curitiba que eu dei acima outro lembrete estão abertas as inscrições para o concurso de ensaios políticos do Farol da Democracia faroldademocracia.org cada dois meses vai estar premiando uma nova leva de trabalhos o concurso visa especialmente estudantes universitários mas eu creio que pode aceitar outras inscrições também e finalmente continua aberta a inscrição para o curso semanal de filosofia curso online de filosofia do seminariodefilosofia.org pode entrar a qualquer momento porque todas as gravações das aulas anteriores serão entregues ao aluno recém-inscrito tão logo ele faça a sua inscrição aqui o Maíro Fortuna me avisa que é impossível ouvir o True Outspeak no Distrito Federal em que quando você tenta entrar aparece lá um aviso diz aqui parece que o filtro de DNS foi aplicado somente o blog Talk Radio não pode ser ouvido todos os outros sites estão com acesso em ordem então há aí uma alma uma sugestão de que está havendo um controle estão tapando os ouvidos de Brasília mas Brasília é assim mesmo Brasília funciona como é que negócio do que construiu uma casa só para ele fazer as turubas dele mandou botar vidro fumê só que ele errou e botou vidro fumê ao contrário então ele não via as pessoas na rua mas todo mundo passava viu o que ele estava fazendo lá dentro Brasília é exatamente assim imaginam que eles estão controlando a informação mas eles só controlam a informação que chega a eles quer dizer que eles não podem saber de nada no tempo que era presidente o Zé Sarney o meu falecido amigo José Carlos Guarda Vil era amigo de infância dele ia sempre visitar o Sarney e voltava desesperado ele dizia olha o Sarney os caras não dão as notícias para ele não contam o que está acontecendo então ele está achando que ele é o presidente mais popular desde Getúlio Vargas o país inteiro estava querendo matar o Sarney e ele achando que era uma beleza que ele estava abafando a banca então Brasília é assim por isso que chamam a ilha da fantasia quem está lá não sabe mais nada então eles se censuraram as notícias para si próprios o resto do Brasil está sabendo tudo mas nós vamos furar esse bloqueio mesmo em Brasília aliás falando nisso alguém me avisa que aqui é o negócio que eu falei que tinha um bloqueio de notícias sobre o negócio do certidão do Barack Obama no Google não é exatamente assim não é o Google que está censurando isso se você pegar um grupo de pessoas e todo mundo escrever para o Google dizendo que o site é perigoso tem vírus o Google bloqueia automaticamente dependendo do número de pessoas que escrevam então é fácil é só você pegar os militantes do partido político faça lá uma ONG faça lá uma instrução escrevam para o Google dizendo que tem vírus pronto você bloqueia qualquer coisa é uma sacanagem quem está aí na linha vamos lá alô alô olá eu olá é a Celina quem está falando eu estou avisando que em Brasília funciona sim o problema é com é com o Explorer pelo Mozilla funciona ah muito obrigado por esse aviso Celina obrigado mesmo não tentem acessar pelo Internet Explorer eu acho o Internet Explorer uma merda eu já desisti de usar isso há muito tempo eu só uso Mozilla ou outros browsers então pode ser problema do browser obrigado Celina então agora esse negócio de Brasília de qualquer maneira o que eles tem que censurar lá é o presidente da república por que? o sujeito de uma reunião ministerial diz que o pessoal não queria assinar lá o o acordo de Itaipu então o que que fez o Lula né chegou pro ministro Edson Lobão falou vai tomar no cu Lobão sabe por que? porque os caras estavam achando que o acordo dava muita vantagem para o Paraguai né e o Lula que é presidente da república não do Paraguai ele é presidente do Brasil vocês sabiam? está achando assim ó não veio com esse papo vocês querem que o Brasil repita com os países pobres o mesmo imperialismo dos Estados Unidos com toda a América do Sul daí ainda repetiu vai tomar no cu quer dizer o Brasil tem que favorecer o Paraguai a Bolívia a Venezuela menos o Brasil essa política está sendo seguida desde que o Lula chegou lá porque isso aí o Lula não é presidente do Brasil o Lula é presidente do Foro de São Paulo ele está lá para administrar está certo a esquerda latino-americana e dar vantagem para todos então vocês trabalham pagam imposto para ele alimentar esses vagabundos da Venezuela né a pessoa da Farc o Paraguai o Lugo no Paraguai né olha o que ele diz o Brasil tem uma responsabilidade muito grande com os vizinhos ainda mais com o Paraguai porque teve a guerra ele quer que a gente pague né indenização para um país que nos invadiu puta merda o Brasil começou a guerra do Paraguai seu filho do Maputa traidor do caralho chupão de pica vai chupar a pica do Zelaya vai chupar a do Hugo Chaves a do Raul Castro não adianta mais porque não levanta então mas olha como é que tem como é que pode ter um presidente desse esse filho tem que apanhar apanhar Lula se encontra você tem um tapa na cara por causa disso quer dizer o Brasil agora tem que oferecer energia elétrica de graça para o Paraguai porque teve a guerra caraca foi o Paraguai que nos atacou desgraçado né a não ser quando você leu aquele livro do José Júlio que a Venato que tinha genocida americana acreditou naquela merda que ele já estava totalmente desmoralizado mostrando o Brasil com a potência genocida que acabou com os povos do Paraguai que coisa e olha e eles lá fazendo tentando fazer os cálculos seriamente eles não adianta vocês fazerem essas continhas esses numerozinhos e dá repetido daí vocês vão tomar no cu olha esse sujeito não merece respeito nenhum Lula atenção você é um bosta você é um traidor você está vendendo o país para os seus amigos seus companheiros de militância está vendendo o país para o Foro de São Paulo e quer que a gente respeite desgraçado vai tomar no cu você olha eu queria eu peço a Deus me empresta o Lula por 5 minutos me empresta o Lula por 5 minutos vou dar tanto chute no cu desse filho da puta ele nunca vai poder sentar que desgraçado olha só o cara está indignado porque os ministros estão defendendo o interesse nacional ele não quer você está tomando o cu você está dando o cu do Brasil para a América Latina inteira e o que que é isto que gente é essa agora as pessoas veem essas coisas e acham pitoresco porque ele mandou tomar no cu só quem não pode mandar tomar no cu sou eu tem reunião ministerial quer dizer eu estou seguindo o padrão estilístico da presidência da república porque falar com esses caras educadamente não adianta daqui a pouco nem xingar adianta mais é só tapa na cara Lula você não tem vergonha na sua cara e vocês que votaram nele também não tem e vocês que não fazem nada contra isso também não tem agora aqui que por causa da crise econômica Cuba está arriscada de ficar sem papel higiênico isso aí vai ser realmente um problema como é que os caras vão fazer depois de ouvir o discurso do Raul Castro não pode mais ouvir que coisa hein agora aqui a corte interamericana de direitos humanos da organização de estados americanos que é um órgão do foro de São Paulo condenou o Brasil por escutas telefônicas ilegais feitas em 1999 contra o pessoal do MST como pode haver uma escuta ilegal presta atenção uma escuta ilegal de uma atividade de uma entidade que não tem existência legal como é que uma entidade que não existe ilegalmente pode reclamar que fizeram uma escuta ilegal nada ilegal agora vem essa merda dessa corte interamericana de direitos humanos olha aqui seu juiz pega essa sentença e enfia no cu é assim que tem que tratar essa gente quer dizer esse aí é o office bola do insulsa né já transformou a OEA em órgão do foro de São Paulo agora fica posando imagina fizeram escuta ilegal contra o MST o que o MST estava conversando lá que foi escuta ilegal o que eles estavam fazendo estavam lendo bíblia estavam trocando juras de amor não estavam planejando atividades ilegais escuta ilegal no Brasil todo mundo grampeia todo mundo grampeia até o presidente do STF não pode grampear o MST o que o MST tem que o STF não tem que merda peraí tem alguém na linha alô alô eu acho que não deu certo liga de novo essa vez falhou agora agora é oficial atenção os Estados Unidos por declarar decisão da presidência da república já não estão mais em guerra contra o terror o terrorismo acabou isso é oficial não se pode mais falar de guerra contra o terrorismo não tem mais claro que não tem agora o negócio é afagar a turma da Al-Qaeda os palestinos o Ahmadinejad o Hugo Chávez é pra isso que botaram o Obama lá agora o curioso é que tem gente que está chocado agora com o Obama não mas eu voltei nele ele parecia tão moderado agora está fazendo essas coisas mas que porra as pessoas não querem saber das coisas quer dizer você liga a televisão está lá o Barack Obama falando besteira lendo o teleprompter e daí aparece um monte de atores e atrizes de Hollywood dizem ah mas como ele é inteligente como ele é bonito como ele é gostoso e o pessoal vota baseado nisso e depois o cara começa a fazer merda e todo mundo estranha olha os Estados Unidos estão se brasileirizando com uma rapidez impressionante será que é a minha presença aqui que está trazendo uma influência maligna porque depois que eu cheguei começou a acontecer esse negócio será que eu sou portador do vírus da estupidez porra um negócio como Barack Obama jamais aconteceu na história americana veja veja o que aconteceu peraí tem mais alguém na linha alô alô sim quem é olá aqui é Marcelo está falando Marcelo tudo bem tudo bem estou falando aqui de Tampa na Corda eu queria saber o seguinte esse Marco Aurélio Garcia o que você acha desse tipo de uma puta você já falou você já falou quer dizer eu não conheço essa mãe dele eu não sei nem se ele teve mãe eu acho que não teve mas esse sujeito é o operador do foro de São Paulo agora porque o Lula quando foi para a presidência ele teve que oficialmente largar a presidência do foro de São Paulo então quem é o agente agora é o Marco Aurélio Garcia quer dizer tudo que está acontecendo de merda na América Latina está lá o Marco Aurélio Garcia esse é o outro também que se encontrar tem que dar dois tapas na cara porque falar não adianta nem xingar o cara que conhece a China fala olha os chinês eles são estranhos porque se você xinga eles eu não ligo não você faz negócio com ele ele te rouba e daí você fala você é um filho da puta ele diz é e daí então os negociantes os generais chineses são assim você xinga ele é insensível o que a gente pode fazer eu adoraria participar do seu do seu do seu curso de filosofia mas realmente a minha profissão eu estou viajando direto eu não consigo o que mais que a gente pode fazer para eu acho que você deve fazer porque você pode pegar todas as aulas na gravação depois você não é obrigado a fazer no sábado é obrigado a fazer no sábado ouve depois também você não é obrigado a seguir aquela aquela escala semanal você faz com o ritmo que você achar não tem nenhuma eu acho eu sinceramente eu acho que a única coisa efetiva que você está fazendo para ver se melhor o Brasil é esse curso porque destruíram completamente a cultura superior se você comparar a intelectualidade brasileira hoje o que eles chamam de intelectualidade com o que tinha nos anos 50 é assim é você comparar um macaco com Einstein não vai dar então tem que restaurar a vida intelectual no Brasil senão não é possível você tentar melhorar a política enquanto a alta cultura está destruída isso não é possível a gente está ladeira abaixo eu vejo por amigos meus familiares meu sobrinho mesmo completamente dominado um comunistazinho idiota só tem merda na cabeça é mesmo agora você vê o Brasil dos anos 50 não por acaso ele está na USP vivendo ao mesmo tempo você tinha ali Manuel Bandeira Carlos Romão de Andrade Miguel Reale Mário Ferreira dos Santos Vicente Ferradacinho você tinha uma coleção de gêmeos que era de fazer inverno eu te digo a vida intelectual no Brasil não em quantidade mas em qualidade era melhor do que a da França nessa época você tinha gente mais qualificada no Brasil a França não tinha nenhum Mário Ferreira dos Santos não tinha nenhum Miguel Reale agora quem é escritor é o Luiz Fernando Veiríssimo é o Paulo Coelho é o Marco Maciel eu falo ó meu filho fudeu é o nível o nível está abaixo de zero abaixo de zero então se não restaurar a vida intelectual não adianta querer que a política melhor não adianta querer que acabe a corrupção não adianta querer que acabe o bando de estilos nós temos que começar a reconstruir tudo desde o zero se você tem um amigo ele está vamos supor ele está duro a mulher dele largou ele e ademais ele está louco então ele tem um problema financeiro familiar tem um problema mental qual que você acha que tem que consertar primeiro tem que consertar o resto no Brasil é a mesma coisa tem que consertar a cabeça primeiro então vamos fazer todo o possível para a gente restaurar uma elite intelectual um pessoal capacitado para analisar os problemas e daqui 20 anos talvez melhor isso é verdade estou acreditando no seu trabalho e a única coisa para encerrar é o seguinte eu estou percebendo que no Brasil hoje em dia você não pode mais falar nem mal do Lula não pode está santificado você é tratado como um radical e ninguém quer mais falar de política que é um assunto chato o presidente manda o ministro tomar no cu e o ministro não lhe dá um tapa na cara e nem pede demissão é que não há mais licença de honra quem é esse Edson Lobão lambendo o pé do Lula pode xingar pode bater pode humilhar que eu gosto ah mas ele é um bosta mesmo né é esse Edson Lobão é outro bosta também né ele merece também isso aí é um diálogo fecal tá bom um abraço parabéns pelo seu trabalho aí obrigadão um abraço tchau peraí tem mais alguém na linha alô quem é alô tá muito ruim essa ligação não dá pra ouvir pode liga de novo vou dizer um negócio importantíssimo aqui pra vocês essa semana apareceram aqui nos Estados Unidos duas notícias da mais alta importância primeiro quando surgiu o problema com a certidão de nascimento do Barack Obama esse pessoal da esquerda inteirinho e partido democrata todo mundo exibia aquele anúncio que saiu no jornal do Havaí de atar o casal o Barack Obama teve um filhinho papapá bom não diziam onde nasceu o filhinho mas que elas usavam isso e esfregavam na nossa cara como prova né e eles davam lá o endereço casal Barack Obama né número 6085 não sei o que papapá avenida tal Nova I muito bem o Jerome Corsi o repórter da da do Worldnet dele foi lá no Havaí no registro de imóveis e descobriu que o casal Obama jamais morou naquele endereço tinha outra pessoa morando lá fazia muito tempo né e ademais havia um outro o seu Barack Obama pai tinha um apartamento separado numa outra avenida ele tinha outro endereço onde ele morava ele sozinho né o pai do Barack Obama é abígamo ele tinha outra mulher estava casado especialmente com outra mulher no Quênia né veio aí comeu a dona dona Obama né e deu no pé você está entendendo e a mulher 15 dias depois de parir estava lá morando em Seattle a 2 mil milhas de distância já inscrita na universidade e com endereço com apartamento com a casa já em Seattle é como é possível tamanha rapidez né e agora eu descobri aquele anúncio é fake não com o anúncio que tinha sido falsificado não foi a mãe do Obama que pôs o anúncio mas a informação está furada por que que ela fez isso? provavelmente para garantir a nacionalidade americana do menino e para impedir que o pai que o pai que era um boa bisca levasse o garoto para o Quênia então ela foi lá e inventou essa coisa segunda notícia vocês vão procurar aqui no site que se chama Homeland Security US Homeland Security US sem ponto nem nada tudo junto ponto com dê uma olhada lá e vê que coisa impressionante isso aqui vamos dizer é é um site que se chama North East Intelligence Network junto com o Canada Free Press são duas ONGs uma americana e uma canadense eles tem lá com ele declarações de âncoras de TV declarações assinadas de âncoras de TV que afirmam ter sido ameaçados durante a campanha eleitoral de 2008 que eles perderiam seus empregos ou sofreriam outras represálias caso mencionassem o assunto o assunto da certidão do nascimento do Obama note bem essas ameaças à imprensa para impedir divulgação disso durante a campanha isso já é motivo suficiente para impeachment só isso aqui sem contar o resto das mentiras agora perguntei que importa onde o Barack Obama nasceu o cara já fez tanto crime nisso aí mas tanto crime que já era para estar no olho da rua agora discutir o problema da nacionalidade com esse sujeito e até conceder ele uma honra que ele não merece porque ele é mentiroso falsário e agora daqui chantageista porque isso é chantagem blackmailing você não dá essa notícia senão você perde seu emprego e está lá documento assinado vai ser divulgado daqui a pouquinho essas ONGs são sérias não estão aí para brincadeira não são coisas partidárias então isso aí está para estourar mais dia menos dia então não tem mais como esconder isso aí gente saiu até no Globo o Globo é um desses semanários de escândalo que vende no supermercado até no Globo já saiu um negócio da certidão nascimento do Baracobão como é que vai esconder isso aí porra o Globo é que nem essas revistinhas de fotonovela que tem no Brasil que tudo quando tem pregadinha lê né agora um negócio que eu queria comentar aqui especialmente com vocês é o seguinte que aí agora o cigarro está proibido de tudo quanto é lugar público em São Paulo e pior tem muitos fumantes que acham certo é como se dissesse olha eu sou menor de idade eu sou um idiota alguém tem que mandar em mim alguém tem que me proibir de fazer besteira então eu estou aqui gratíssimo ao seu Zé Serra estou gratíssimo ao seu Drauzio Varela que me proíbem de fazer o que eu quero porque se me soltar eu faço mesmo então eles estão fazendo a declaração de menoridade esse é um comportamento tão aviltante agora as pessoas que dizem não isso é muito certo que é pra proteger a saúde escuta pra proteger a saúde o caralho vocês foram enganados vocês foram enganados isso é uma empulhação inventada pela Organização Mundial de Saúde como um mecanismo de controle social o mais eficiente que eu já vi porque engana as próprias vítimas as próprias vítimas aplaudem então você pensa olha você pensa realmente o que esse negócio de cigarro faz olha aqui meu filho eu estou fumando vai fazer eu estou com 62 anos eu estou fumando desde os 14 dois ou três mais cigarros por dia o máximo que eu consegui foi um pouco de pigarro um pouco de catar o brônquico todo mundo que eu conheço da minha idade já teve infarto já chegaram o cara com 50 anos já tem 5 pontos de safena e depois o Zé Simão tem toda a razão se você quer ter uma aparência saudável como o Zé Serra e o Drauzio Varela pare de fumar você olha a cara para dois vampiros para dois defuntos esses caras nunca tiveram saúde um único dia é conselho de saúde do Drauzio Varela mas Deus me livre vocês são loucos porra eu aqui eu sigo o doutor William Campbell Douglas que é um homem que está com 70 anos gordo corado forte pra caramba está entendendo e seguia quando morava no Brasil o conselho do Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro que já morreu mas morreu com 90 anos e trabalhou até a véspera lúcido é esses caras que tem que ensinar saúde para a gente não esses dois caras dois caras de tuberculoso porra que coisa você olha você não tem que olhar a cara do médico e ver ele parece um médico não ele parece um agente funerário então não siga o conselho dele porra agora você quer saber o que é perigoso mesmo vou dizer aqui uma coisa pra vocês eu tenho umas estatísticas aqui que mostram o que é realmente perigoso a Organização Mundial da Saúde diz que moram 400 mil fumantes por ano nos Estados Unidos de fato moram 400 mil fumantes por ano só que é o seguinte eles moram na mesma idade das outras pessoas então assim ó tudo que até fumante morre eu sei que tudo que até fumante morre o cigarro não vai tornar você imortal algum dia você vai morrer a média de idade é que morrer é 72 anos com quantos anos morre o fumante com 72 anos então qual é o problema de morrer 400 mil fumantes por ano só que ainda para ver se aumentar a estatística a Organização Mundial da Saúde uns anos atrás passou uma instrução de que qualquer fumante que morresse de doenças que são oficialmente associadas ao fumo devia se colocar no atestado de óbito causa-morte estabagismo sem necessidade de averiguação então é claro que isso falseia completamente estatística isso é empulhação é tudo da Organização Mundial da Saúde que tem que estar tudo na cadeia agora em 2006 teve aqui uns médicos que juntaram as informações sobre mortes por causas diatrogênicas causas diatrogênicas é a morte causada pela própria medicina ora não é projeção estatística é simplesmente os dados de quem já morreu o número de mortes por causas médicas causadas provocadas pela própria medicina em 2005 foi 999 mil pessoas 936 agora vim fazendo campanha alarmista pra você tomar cuidado com o fumo tomar cuidado com arma de fogo vamos fazer uma comparação aqui quantas pessoas morreram de doença cardíaca é a coisa que mais se fala aqui nos Estados Unidos cuidado com as doenças cardíacas cuide do seu coração morreram 559 mil 888 quer dizer 63% do que foi morto pela medicina ou seja é menos perigoso você ser cardíaco do que você consultar um médico quantos morreram de câncer né foi 56% dos que morreram por causa da medicina e assim vai né agora o mais bonito é armas de fogo mortes totais por arma de fogo aquele ano foram 30.896 é 3,09% daqueles que a medicina matou então você tá no meio de um tiroteio é menos perigoso do que você se submeter a qualquer tratamento médico que seja olha a minha experiência com médico é uma coisa terrível porque eu fui editor de revista médica muito tempo e eu sei o que é xalatanista eu não sou contra a profissão médica evidentemente porém o número de fila da puta que tem lá dentro é muito grande gente é muito grande peraí tem alguém na linha deixa eu atender depois eu continuo falando alô 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 não tô escutando nada desliga tem mais outro vamos tentar outro alô também não pegou o telefone tá ruim isso aqui é mortes totais por arma de fogo agora homicídio por arma de fogo foi 13 mil quer dizer 1,32% comparado com o total de mortes por medicina e você vira me dizer que arma de fogo é perigoso que fumar é perigoso vocês tão loucos gente olha médico pra mim é empregado você vai lá paga o senhor pra fazer um serviço se ele não fizer bem você demite o médico tá lá pra fazer o que você quer agora eles querem mandar na sua vida porra então o médico pra mim ele pode pode me dar um conselho se eu pedir se eu não pedir então fica quieto tá então ele pode pedir licença pra me dar um conselho se eu aceitar ouvir eu ouço se não não por quê 80% do que vai sair dali é besteira esse negócio da morte por cigarro isso é uma empulhação monstruosa gente monstruosa o risco do cigarro é ínfimo comparado com o risco da própria medicina e você larga o cigarro e vão correndo pra mão do médico querem morrer mesmo desgraçado alô alô professor sim aqui é o João de Buenos Aires João tudo bem tudo bem professor professor eu tenho duas perguntas pro senhor sim eu tenho uma trotskista na família o que que o senhor tem a me dizer dos trotskistas puta vida olha aí eu nem sei o que fazer porque esse negócio não tem cura rapaz por exemplo agora saiu o demônio não tem cura professor ele levou 35 anos pra perceber que a democracia é melhor que o socialismo ele acabou descobrindo isso aí né e ele está encantado com ele mesmo porque ele fez essa descoberta mas ele o Boris Johnson deve estar aproximadamente com 125 anos né então é o tempo que demora pra perceber olha trotskismo é assim é um caso de psicopatologia gravíssimo trotsk era 100% maluco o pessoal fica com dó dele porque o Stalin mandou matar ele com uma picaretada na cabeça mas o trotsk durante o tempo que teve poder ele foi muito mais sanguinário do que Stalin sem dúvida professor sem dúvida o professor o que o senhor tinha me dizendo o teórico da militarização do trabalho presta atenção trabalho pra ele é serviço militar obrigatório era essa ideia dele a expressão dele militarização do trabalho agora como é que alguém pode achar que o sujeito é um libertário é uma aposta da liberdade da democracia é tudo louco agora é verdade o trotsk que escrevia bem e mentia pra caramba você lê lá a história da revolução russa é como se fosse memória de Leon Trotsk que só dava eu só dava ele o cara era um vaidoso maluco sanguinário não merece a mais mínima atenção ele já era um cara inteligente o trotsk como historiador é sofrível ele não deixa de ser um bom escritor ele escreve relativamente bem mas o pessoal exagera essas capacidades intelectuais e mesmo que tivesse capacidade intelectual é um gênio mas é um assassino autor de homicídio em massa porque nós temos que respeitar esses caras sim professor sim e professor o que o senhor tem a me dizer do criador do Pasquinho Tarso de Castro puta que pariu o criador do Pasquinho é olha era um sujeito muito muito inteligente muito talentoso no Pasquinho tinha muita gente de talento acontece o seguinte o tempo deles passou você está entendendo e eles depois daquele período eles estacionaram completamente então viraram todos os caras decadentes eu não sei nem se o Tarso de Castro está vivo ainda o Pasquinho está ficando morrendo genial tá bom professor muito obrigado pela atenção um abraço e eu acho que o Pasquinho conseguiu pegar uma linguagem que para aquele momento era mais mais adequada mais comunicativa mas todo mundo estacionou por ali por um velhinho que vive de lamber as suas próprias recordações de juventude então veja esse olha que coisa quando saiu esse estatista de que 400 mil americanos moram aspas não é por fumo doenças associadas ao fumo veja que é uma figura de linguagem pelo fato de doenças associadas ao fumo essas doenças estão associadas a mil e um outros fatores então quer dizer é uma associação meramente verbal mas quando eles publicaram isso por uma nota do Rádio da Pé dizendo o seguinte a margem de erro é assim o total pode variar entre 257 mil e 468 mil quer dizer que margem de erro de 100% é essa? já viu estatística com margem de erro de 100%? é? agora as pessoas acreditam tanto nisso que a minha experiência você puxava um cigarro você nem tinha acendido ainda e assim você começando a tossir você fala tá vendo aí o que dá não fumar você fica assim se pegar tudo que os caras tossiram ali só de eu puxar o cigarro é menos do que eu tossia quando eu estava resfriado quando eu estava com gripe então como é que eu preciso quando você lê isso aqui olha 257 mil com 468 mil mas é claro que isso é a piada estatística alguém aliás me mandou um outro negócio que também quer ver também tem esse mesmo problema da da gripe suína os caras fazem um barulho com gripe suína e daí falam também a influência sazonal está matando entre 250 mil pessoas e 500 mil pessoas está vendo aí margem de erro de 100% quer dizer não está matando ninguém isso aí é só para assustar pessoas quer dizer esse negócio de você manter a população assustada com falsos riscos e em nome do falso risco você justificar o aumento do poder do estado sobre o cidadão esse truco esse truco é mais velho do que andar pra frente as pessoas ainda acreditam e pior acredito que Zé Serra é um democrata Zé Serra é um comunista porra sempre foi aqui o Reinaldo Azevedo que me disculpe Reinaldo Azevedo leva ele a sério o Zé Serra é tão comunista como está tomando o PT então doenças associadas ao fumo puta vida agora veja o seguinte o fumo está associado a asma na Califórnia as campanhas de tabaco foram tão violentas que reduziram o cotidiano de fumantes foram um terço do que era ao mesmo tempo o número de casos de asma multiplicou por 4 não é uma maravilha? na federação russa depois que caiu o comunismo tudo quanto é fábrica de cigarro inclusive a brasileira Sousa Cruz foi se instalar lá pra fazer cigarro de monte então o número de fumantes aumentou só que o número de doenças de câncer do pulmão caiu significativamente durante os anos 90 justamente quando aumentou a produção de fumo outra estática feita na Austrália o número de fumantes mulheres cresce cada vez mais o número de vítimas de câncer no pulmão diminui e assim por diante agora me dê uma única prova de que parar de fumar faz bem pra saúde ao contrário existe aqui tem uma lista de trabalho vou publicar vou fazer um artigo sobre isso e publicar ali tem infinidade de provas de que continuar fumando pode ser muito bom pra muita gente fumo ajuda a controlar Alzheimer e assim por diante os riscos são duvidosos e os benefícios ainda que mínimo são certos agora o pessoal fala não porque o lobby da indústria do tabaco você imagina o lobby da indústria do tabaco é tão poderoso que ele não consegue botar em nenhum jornal uma palavrinha em favor dele o que você acha que é o lobby da indústria do tabaco comparado com a indústria farmacêutica internacional e com a organização mundial da saúde e com toda essa rede de ONG esquerdista que tem no mundo você pega a indústria do tabaco inteiro isso aí equivale a um posto de gasolina comparado com o Hugo Chaves agora é claro que eu não estou aqui a fim de atiçar o ódio das pessoas contra a classe média porque tem muita gente boa também nem indústria classe média nem indústria salária nem indústria farmacêutica nem coisa nenhuma agora o fato é que as pessoas estão alertando vocês contra riscos inexistentes por exemplo das armas de fogo que tem de campanha contra a arma de fogo aqui é uma grandeza e mais olha que o número de homicídios por arma de fogo é 1,32% do total de gente que morreu por causa da medicina então é claro que você está no meio de um tiroteio é menos perigoso do que você submeter a qualquer tratamento médico que seja até aí tem o meu depoimento pessoal eu gente eu nasci com um tumor na traqueia do tamanho de uma laranja e nasci com a bronquita infecciosa associada a isso de algum modo e quase me matou durante 7 anos apesar disso depois que eu virei fumante nunca tive que me tratar por doenças associadas ao fumo mas tive que tratar por efeito secundário do monte de tratamento que eu sofri na infância agora nasci com isso porque minha mãe fumou durante a gravidez não minha mãe jamais fumou na vida se bem que minha mãe está lá em Pávio do Colosso está com 90 e tantos anos está firme e as irmãs dela tudo fumando também chega nos 90 alô quem é? o Instituto Internacional e Organização Mudando Saúde com todas as redes de homens que vivem todo mundo não estou ouvindo está muito longe o que vai no ponto de gasolina comparado eu estou ouvindo minha própria voz quer dizer quando liga aqui se ele deixa o auto-fale do computador ligado eu vou me ouvir a mim mesmo e olha aqui eu estou vivendo na minha companhia há 62 anos eu já estou com o saco cheio disso eu não quero me ouvir você está entendendo? outro telefonião vamos sentar alô quem é? alô Olavo opa como é que vai? quem é? é o Alex Alex, tudo bem? tudo bem eu falei com você semana passada falei que toda semana tem um escândalo aqui sobre o Obama essa semana é o da General Elétrica tem outros também não sei se você viu não o da General Elétrica não acompanhei não mas quem consegue rapaz esse negócio é assim é 5, 6 por dia é verdade e o Obama está querendo que a gente reporte os peixes podre aí é só mandar a piranha da Pelosi lá pra pra ele lá e a piranha da essa turma do Obama está pedindo para as pessoas dizendo o seguinte se você receber e-mails falando mal do nosso plano de saúde você denuncie a pessoa pra nós quer dizer ele quer uma nação de dedos duros não isso aí está intimidando fazendo a mesma estratégica do Lula do Hugo Chaves do Fidel Castro exatamente agora o Obama não vai durar muito não esse cara não vai chegar no fim do mandato esse escândalo dele ele não vai conseguir abafar isso pra sempre não adianta xingar não adianta fazer gozação tá certo pode chamar de burtel o que quiser mas olha os caras estão falando da verdade eu não sei se ele nasceu no que nasceu na puta que o pariu todo mundo aliás nasceu na puta que o pariu eu não sei onde ele nasceu mas eu sei que os documentos dele são falsos e eu sei que houve essa intimidação de jornalistas durante a campanha de 2008 isso é motivo suficiente pro cara não poder estar na presidência Olavo e outra coisa essas reuniões que estão tendo na City Hall todos eles estão tendo tumulto e o pessoal da ACORN tá indo lá e intimidando o pessoal a época só os militantes do partido democrata os militantes estão com o saco cheio desse plano de saúde do Obama porque pra dar assistência médica pra ir legal vai tirar assistência médica do Zé Linho e todo mundo vai ter que pagar mais inclusive então cada vez que vai um deputado ou senador democrata pra falar com as suas bases é vaiado então o que é que ele sabe pega o pessoal da ACORN aqueles que distribuíam título de eleitor falso durante a campanha que depois de prêmio receberam 5 bilhões da presidência a primeira coisa que o Obama fez lá a primeira coisa que ele fez foi uma medida provisória aqui no executive order lá no Brasil chama medida provisória proibindo a divulgação de qualquer documento dele a segunda coisa que ele fez foi dar 5 bilhões para a ACORN então o pessoal da ACORN é a tropa de choque dele então o que é que ele sabe vão lá e intimidam os militantes do próprio partido democrata pra não reclamar do plano de saúde quer dizer o cara ele quer ser o Hugo Chaves quando crescer ele é é pior do que o Hugo Chaves e o Lula junto pois é mas ele não vai não vai prosperar não não vai não porque sexta-feira teve um um protesto em San Diego onde tinha 13 mil pessoas protestando não sei se você vê na eu não vejo mais NBC ABC CBC não vejo mais nada eu só vejo o Fox o canal Fox é o Glenn Beck e o Hannity Sean Hannity eles falam a verdade estão reportando o que está acontecendo toda a verdade quer saber da verdade o que está acontecendo você tem que ver esses dois programas você vê a notícia a verdade quer saber da verdade você tem que ouvir o Trout Speak mas você tem razão só quem está noticiando ainda um pouco do que acontece é a Fox o resto não agora por isso que a audiência da Fox aumenta dos outros caem e jornal então eles falam que está tudo falindo o New York Times já está pela hora da morte e eu conheço muita gente que é registrado como democrata que vota há mais de 20 anos 30 anos aí democrata já falou já está transferindo para a republicana esse partido nas próximas eleições dos democratas vai ser o partido dos desmoralizados exatamente esse negócio de presidente negro olha aqui esses negros são todos loucos porque você tem a grande chance de botar o presidente negro e você bota logo esse porra para queimar o filme o Obama o Obama o presidente preto Deus me livre está vendo que vocês conseguiam essas idiotas o Obama vai ser igual o Michael Jackson vai ser a vergonha da raça dos africanos é exatamente não, já é é o cara que foi eleito lá com 82% da aprovação agora já abaixou para menos de 50% não é eleito nem mais para presidente de jogo de purrinha você já tirou férias depois de 6 meses já viu isso por dentro tirar férias e tem lá uma verba de 20 milhões de dólares para as férias do desgraçado é é por isso que a pessoa prefere pagar mesmo não, tira férias pode levar 30 minutos fica lá custar 40 tem importância nós paga só não volta e sexta-feira eles já aumentaram esse débito de 12 trilhões já estão aumentando isso aí quer dizer é claro que isso aí é um suicídio isso é para acabar com a economia americana mesmo mesmo e a revolta que eu estou vendo dos americanos dos cidadãos americanos aqui você não vê isso no Brasil né e muito rapidamente nenhum presidente nem o Jimmy Carter conseguiu criar tanta hostilidade em tão pouco tempo é o que eu estou vendo aí aqui do pessoal que é gente que votou que é democrata não votaram nele mas ele está todo mundo revoltado e falando até quando esse cara vai durar não e mesmo quem votou nele eu vi na televisão o sujeito até é um cômico reclamando pô mas a gente liga a televisão só aparece Barack Obama ele não fica na televisão o dia inteiro pô vai trabalhar vagabundo é vai Obama para de gastar os dinheiros do meu neto rapaz exatamente vai trabalhar esse aqui nem na Inglaterra cada inglês que nasce já nasce com uma dívida de 25 mil libras graças ao governo trabalhista aqui também já está os bisnetos já estão endividados já estão já estão endividados isso aí o problema econômico aqui vai ser vai ser a vergonha mundial esse país aqui se Obama ficar mais seis meses essa economia aqui vai ser vai ser é isso aí obrigado Alex agora olha aqui veja o Omar o Omar o Omar decidiu que os empregados muçulmanos podem parar para rezar você tem o direito de rezar durante o trabalho agora se você é cristão meu filho você não tem o direito de rezar no trabalho na escola você não tem o direito de falar o nome de Jesus um capelão militar não pode mencionar o nome de Jesus Cristo durante um sermão agora se você é muçulmano você pode parar cinco vezes né e o trabalho do Omar tem que parar para os caras rezar então isso aí estão fazendo a mesma coisa de tratar os muçulmanos como comunidade privilegiada na Inglaterra começaram a fazer isso já há muitos anos então você vai impondo uma nova situação por lei ou por decisões administrativas coisas que contrariam em 100% o desejo da totalidade da população espera aí tem mais alguém na linha aí alô quem é? alô 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 oi olavo eu oi Amaury do Rio de Janeiro tudo bem eu gostaria de denunciar o o comportamento do do senhor Bill O'Reilly porque ele está ignorando a a questão do do birth certificate do Obama vai ver que ele foi um desses caras que foram ameaçados porque eu lembro eu lembro o seguinte vamos juntar os pontos no ano passado o Bill O'Reilly disse o seguinte olha eu estou até pensando em me aposentar porque estou recebendo tanta ameaça está ficando tão ruim estou pensando em me aposentar ele falou isso ano passado durante a eleição durante a campanha e você vê que depois disso ele não quer falar nada de certidão de nascimento e até já começou a puxar o saco do Obama eu diria ele disse quem melhor do que Obama? quem melhor do que Obama? qualquer um pega aí o frentista de ponto de gasolina vai ser melhor do que Obama porque não é tão mentiroso não é tão salafrante não é tão vigarista pega qualquer um agora quer um candidato preto? tem um candidato preto maravilhoso que era o meu candidato Alan Keyes ninguém quis saber dele o próprio partido boicotou para botar esse filho da puta no lugar é verdade agora o Bill O'Reilly de fato rapaz ele está ele saindo vexame viu mas eu compreendo eu tenho certeza que ele é um desses caras que sofreram ameaça agora sofreu ameaça ó Bill O'Reilly tu já está rico vai para casa aposenta para que você que teve uma carreira honrosa no fim você sujar tudo para que? é verdade é um counter também mesma coisa deve ter lá recebido um safanão e está aí negando a questão do fazer negando o óbvio porque todo esse pessoal que é seguro não você fica quieto o homem nasceu no Havaí você viu a certidão original? não, não viu então que prova você tem? isso é matéria de fé? você acredita acredita em Obama? aliás tem um sujeito aí distribuindo os 10 mandamentos segundo Obama um dos mandamentos é assim não pronunciarás o meu nome do meio em vão não pode falar o sem inclusive tem um âncora da CNN chamado Ludobus 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 está metendo a boca no mundo e já estão querendo tirar o emprego dele também porra o O'Reilly inclusive ele está dizendo que o Ludobus está errado mas o Ludobus só está falando que ele precisa ele precisa apresentar o documento o Ludobus está falando da coisa mais óbvia do mundo exatamente quer dizer olha veja você exigir que o senhor apresente um documento não é acusá-lo de nada exatamente você te para na esquina e te pede a sua carteira de motorista ele não está te acusando de nada é sua obrigação apresentar o documento agora se você tem que apresentar o documento para você tirar uma carteira de motorista eu sei porque por lá tirar uma carteira de motorista os caras pedem está a lista de documentos para a certidão original se você levar essa porcaria de resumo eletrônico eles não te dão agora para o cara ser presidente da república não precisa apresentar nada porque ele escondeu todos os documentos e toda a vida dele e toda a narrativa da coisa está cheia de de alçapões de armadilhas de mentiras de subterfúgio e nós somos obrigados a acreditar nisso por fé é exatamente quando está na cara está escrito até eu sou mentiroso porra exatamente era pior do que o pinóquio porra foi um prazer falar com você olavo muito obrigado pela colaboração aí peraí mais um tem mais um chamado aí olha enquanto isso está aqui o Fábio Von Linsigen que mora na Austrália ele quer saber se eu sei alguma coisa do papel do primeiro ministro australiano Kevin Rudd no globalismo olha eu não sei muita coisa eu sei que ele não é do grupo Bilderberg e não tem sido convidado porém tudo o que ele faz está na linha do globalismo por exemplo ele quer a união asiática quando ele quer uma união asiática então é claro que ele está inserido no programa aí do CFR de chegar vamos dizer a integração mundial através de sucessivas integrações regionais então o cara está colaborando ao seguinte falou em união não sei do que olha já pode saber que está se não é da Corriola ela trabalha para ela peraí tem mais alguém aí então deixa eu ver o que nós temos mais aqui aqui o Bonifácio José da Silva Pereira pergunta você disse que a revolução americana não foi uma revolução então por que não por que é muito simples revolução segundo eu a definir depois de muito estudar é uma proposta de mudança estrutural proposta de abrangente de um futuro novo a ser realizado mediante a concentração do poder ora então a primeira revolução americana nada propôs de novo nada 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 todos os direitos que eles consagraram na revolução na constituição americana era coisa que já existia na legislação colonial e na própria legislação britânica antes eles simplesmente sistematizaram aquilo botaram no papel eles simplesmente exigiram que fossem respeitados os direitos já existentes e em segundo lugar em vez da concentração do poder eles fizeram uma divisão do poder eles limitaram o poder do governo central deliberadamente então como é que nós vamos chamar isso de revolução podemos chamar de rebelião porque eu vou rebelião contra um governo estrangeiro mas revolução no sentido técnico não foi e daí ele perguntou o que nós temos a aprender com o Sol mas tem muita coisa esses camaradas eram muito sábios duas figuras ali que merecem atenção o George Washington o próprio George Washington e John Adams são pessoas que a gente tem que prestar atenção no que eles disseram mas todos ali até o Thomas Jefferson que de vez em quando falava uma besteira também eram sábios sobre outros aspectos aqui um rapaz chamado Sérgio me manda uma carta muito interessante sobre a decadência brasileira ocasionante que a Bolsa Família que está dando muito dinheiro para a gente se a pessoa ficar na fila sai dali o dinheiro já recarga o celular compra um maco de cigarro e vai dar dinheiro para o marido comprar maconha isso acontece mesmo agora o mais bonito aqui não dá para ler a carta inteira é muito comprida mas ele disse que em Curitiba depois desse período da era Requião não dá mais para você sair na rua está perigoso mesmo quer dizer Curitiba virou a terceira capital mais violenta do país depois do Rio de São Paulo quando era antigamente era chamada a cidade do Sorriso que era um paraíso para vocês verem eu ainda peguei esse começo de violência em Curitiba era um negócio impressionante foi muito rápido obra do seu Requijão agora todo mundo diz não ele é um cara todo mundo tem medo dele fala me empresta o Requijão cinco minutos põe ele comigo num debate põe foi o que eu faço com ele não pode ter medo desses caras olha a cara do Requijão isso é um fanfarrão não é mais nada quem é tem mais alguém na linha rapidinho que está acabando alô essa ligação acho que falhou alô quem é então não vai dar essa ligação não vai dar então vamos parar por aqui mesmo que nosso tempo já acabou até a semana que vem e muito obrigado